Que as mulheres adoram sapato não é novidade, todo mundo sabe. Ainda mais quando o sapato vem assim com um conforto, igual são as botas de inverno. E eu vou conversar com a Wanda, que vai dar assim umas dicas ótimas pra gente. Tudo bom, Wanda? Tudo bem. Fala assim um pouquinho sobre os calçados de inverno, as botinhas. Tá vendendo muito? Olha, tá superando as expectativas. A coleção de inverno está bem diversificada. Como você pode ver na nossa modelo, logo após, ela está com um estilo norte-americano. Que é uma texana, mais repaginada, com detalhes em spike, um ar bem moderno. Mostrando que você pode sim fazer essa mistura de renda, com couro, com vários estilos diferenciados. Dando um ar de modernidade e fazer aquela brincadeira legal. E ela está assim meio roqueira também, né? Porque a jaqueta de couro também dá um ar de rock. Isso mesmo, Keila. É justamente essa proposta que nós proporcionamos pro cliente, né? Que é fazer essa mistura. Ela está com um shortinho de renda, uma blusinha listada e um casaquinho de couro. E pra quebrar, né? A brincadeira, né? Dos spikes que vem pra dar aquela juventude, aquela harmonia no calçado, tornando ele mais leve. Tá certo. E olha, essa só foi uma das dicas, né? Que a gente vai estar mostrando agora. Porque esse look dela tá correto, então? Ela pode sair pra uma balada? Pode ir pra qualquer lugar vestida assim? Tá corretíssimo, viu? Aproveitando, né? Apesar que ela tem um corpo perfeito, mas lembrando, né? Que pras mulheres que estão um pouquinho acima do peso, né? A botinha no cano curto é o ideal, né? Porque ela acaba alongando as pernas, né? E pra aquelas que são mais baixinhas, a bota, se quer usar uma bota de um cano mais alto, ela tem que ficar um palmo abaixo do joelho. Então tá, então a nossa próxima dica agora vai ser com uma calça. Aí a gente vai ver se a botinha também fica legal pra estar usando assim com calça, pra alongar a perna, pra fazer algum disfarce. Vamos então pra próxima dica. E agora que a nossa modelo agora tá com uma calça, também é bacana pra estar usando com as botas? Sim, Keila. É bem legal usar as Anko Boots com calças. Lembrando também que ela pode ser usada com saias, com bermudinhas, né? Essa daí é uma botinha na cortã, que é uma tendência do inverno, que é os tons cru. E você pode ver que ela dá uma ousadia com a franja na lateral, né? Lembrando um pouco, novamente, as tendências norte-americanas, né? Que tá vindo numa proposta mais repaginada com tudo. E a calça, ela tá dobrada, né? Ela pode também tá usando assim por dentro? Pode, pode tá usando por dentro uma calça skinny, uma calça flare. Ela pode tá usando também, né? Com a calça dobrada, como ela está, né? Que acaba alongando, dando aquele ar, assim, de jovial, né? Aquele ar mais despojado. E a calça também dá pra tá dando uma alongada, assim, nas pernas, né? Acho que ela fica um pouco mais alta até. Isso. Como ela tá com uma calça skinny, uma botinha, cano curto, né? Acaba alongando as pernas, que é justamente essa proposta, né? Tá certo. Então, a nossa próxima dica vai ser com uma saia lápis. Vamos ver se também vai ficar legal com as botas. Uhul! 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 Uma roupa, assim, mistrada, tipo preto e branco, com um sapato, assim, a bota azul. Ou uma vermelha também, uma cor, assim, mais chamativa. Fica legal também? Fica legal também, Keila. É claro que a gente tem que usar o bom senso, né? Dentro daquilo que vai ficar bem com aquele look. No caso dela, né? Como ela é jovem, ela pode ousar um pouco mais, né? Você pode ver que ela tá com uma bota, né? Com uma biqueira também, no tom de azul. E fazendo novamente aquela proposta mais jovial, que tem os spikes, tem as fivelas douradas, que tá super em alta, né? E vai continuar também, né? Nesse entardecer maior do inverno. Os spikes, só assim, em botas, como também rasteirinhas, né? Tá fazendo maior sucesso. Você acha que isso dá um estilo mais jovial? É isso que traz, assim, um estilo novo pros calçados? Sim. Os calçados, hoje, ele faz toda a diferença nos looks, né? Primeiro, antes as mulheres compravam primeiro a roupa, pra depois combinar o calçado. Hoje já ficou mais diferente, né? A mulher valoriza mais o calçado. O calçado é o acessório principal na roupa. Primeiro ela sai pra comprar o calçado, depois pensa na roupa, né? E os spikes, claro, eles valorizam bem mais. Porque são peças, né? Douradas, prateadas, nos tons de rosê. Então eles acabam dando destaque no calçado, né? E o calçado também te virou um acessório, quase, né? Porque pode estar com uma roupa simples, você colocou um calçado, tudo muda. Tudo muda, faz a diferença, né? Mulherada ama calçado cada vez mais. Elas estão investindo nessas peças, né? Em cores variadas, como ela tá mesmo com uma saia listada, né? E uma jaquetinha de couro. Pode ver que ela jogou um azul, né? Um vermelho também cairia muito bem. Então ficou um contraste perfeito, né? Ela pode sair daí pra uma balada, como ela pode sair também e passear, normalmente, se precisar andar a pé também, na rua, na calçada. O saltinho também é no salto retrô, então é aquilo. Conforto, modernidade, né? Tá certo. E a saia dela também, tipo, é justa, né? Bem aquela saia justinha. Antes não ficava tão legal estar usando com uma bota cano baixo ou uma mais larguinha. E agora também tá usando. Isso também é uma novidade. Isso também é uma novidade, né? Lembrando que tudo que vai, volta mais repaginado, né? Então é essa tendência dos anos 80 que voltou numa proposta mais repaginada, que são as listas, que são as botas cano curto, que são os spikes que vêm dos anos 80 do rock and roll, né? Então é essa mistura aí, equilibrada, que causa essa harmonia fantástica do look que ela está hoje. Tá certo, Wanda. Acho que essas dicas que você deu pra gente agora, o pessoal que tá em casa, no programa da Marta Costa, foi ótimo. Eu acho que todo mundo tirou algumas dúvidas. Então, gente, vocês usem e abusem dos calçados, das roupas, porque agora tudo pode, mas sempre com aquela dica que a Wanda deu, olha o bom senso. Mas tudo pode. Muito obrigada, tá? Obrigada. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí